Voltei, pessoal! É, canal Tudo Tranquilo invadindo aqui Vlogs de Vanessa. Hoje a gente vai estar apresentando aqui minha humilde residência. Então vamos lá abrir a porta porque ela está lá fora. Vem comigo. Agora sim! Voltei, pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Gente, estou invadindo a casa do canal aqui, olha. Vamos mostrar sua casa para a galera? Vamos mostrar, vamos ver o que vai dar. Vamos ver, gente? Estão curiosos? Bora no porto. Aqui, imagina, em Valbom, né? Em Valbom, em Condomar, em Condomar. E vamos lá, vamos conhecer. Mostrei com o pessoal lá nos stories a sua bela vista do estádio do Delgado. É uma vistazinha. É bem humilde, né? É bem humilde. Mas então, gente, vamos mostrar a casa. Aqui é hall de entrada, que nem vocês podem ver, né? Depois eu vou estar passando um takezinho também que eu fiz do hall para vocês verem melhor. Aqui é... Tem aqui, ó... Instrumento de trabalho. Tem aqui o trampo da pessoa, Uber Eats, é isso? Uber? É, de trabalho. Aqui a gente tem um hallzinho de entrada. Vamos conhecer a sala. Venham com a gente. Sem mostrar a minha meia, tá? Por favor, a minha calça de dormir cheia de bolinha. Não faça isso, que isso daí faz a gente passar vergonha. Então aqui temos essa sala linda. Gente, olha o tamanho dessa sala. Tem um bolinho ali de chocolate. Tem um bolinho de cenoura que ele fez. E a gente comeu e tá muito bom. Tá aprovado, né? Já tá aprovado. Dá pra casar. Já casei. Já é. Já casou, então não precisa mais. Gente, tudo veio, Jean? Tudo veio. Com exceção... De mínimas coisas. Minimas coisas. Tipo um quadro... É, fotos... Um negócio pro sofá. Exatamente. Uma coalha de mesa. As cortinas que a gente trocou também. Mas... O restante de mobília veio tudo da casa. Tudo da casa. Então, gente, a sala é gigante. Vem aqui pra vocês verem a vista que eu falo pra vocês. Vamo pra cá que essa... Aqui é mais... Olha a simples vista que ele tem aqui do apartamento dele. Vai lá pra fora, Marcelo. Meu filho, vamos olhar. Aqui é a sacada, né? A sacada. Agora levanta. Olha essa vista. Ó, pra quem não conhece, lá é o Estádio do Dragão. Topzera. E ali... Ali é o Porto na vida. É, a Porto que divide, né? O Porto e o Namada de Gaia. É. Não é, pois. Do lado de Lapoto, do lado de Cassio e o Tio do Gaia. O Tio do Gaia. É isso. Então agora vamos pro restante da casa. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Esse é o Marcelinho, pra quem não conhece. Pra quem não conhece ainda, esse é o Marcelinho. É o famoso Power Hand agora. Que já saiu do Sony e que agora tá no Power Hand. Então vamos, Jean. Saímos da sala e vamos pra onde? É uma lareira. Aqui tem lareira. Ah, tem lareira. Verdade. Nos dias quênia. Mas não tá... Não tá funcionado. Tá funcionado. Não tá funcionado. Mas tem bem efeito. É. Mas tem um negócio pra poder... É, pois. Então saindo daqui, vamos para... Aqui o corredor que dá acesso à sala lá por vinho. Tá o corredor, gente. Venham, venham, venham. E aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Então vai lá, Marcelo. Vai lá que o Jean vai apresentar a cozinha. Isso é a cozinha, Jean? Essa é a cozinha. Nossa. Tudo também da casa. Tudo da casa, com exceção de alguns... Louças. Prato, copo. Essas coisas assim que... Mas é praticamente tudo da casa. Nossa, tudo filézinho, né? Tudo bem bonito, tudo bem imobiliário. Depois tem a lavanderia, também veio as coisas, também. Não reparem. Tem uma cerveja boa, pessoal. O pequeno tomou essa cerveja aqui, ó. Fazendo propaganda da Calisbert. Compre Calisbert. Mas não reparem aqui a bagunça que tá secando aqui as roupas. Tá tentando secar. É, tá tentando secar. Aqui é a máquina de lavar. E a outra é de secar. E também vem na casa. Aqui é aquela, o... Como que fala? Aquecedor a gás. É o aquecedor, né? É a gás, é a gás. É a gás. Ai, que fecho. E aqui... E a de mais... Nossa, mais a varanda. É, mais a varanda. Caraças, mano. Nem eu tinha percebido isso. É, vai até o outro quarto. Porra, vai até o outro quarto. Olha aqui. Todos os quartos tem essa casa. Até lá, outro. Olha, até a sala. E aqui o lugar que você mora é o... Acho que é o único que tem, né? Os outros lá não tem. É, o sete mandou. É o único que tem essa sacada. Nossa, que toque. Realmente. Da hora, da hora. Mas, vamos lá. Gente, agora vamos pros quartos? Os quartos. Vamos... Eu tô hospedada em um quarto dele, tá? Porque assim, eu venho dormir na casa dos outros, eu dormo no quarto do dono da casa. Tem que ser, tem que ser. Tem que ser, galera. Então, vai lá. Bora lá. E... É um T2. Então, são dois quartos. Ah, dois quartos, T2. Verdade, bem falado. Então, vamos lá. Vai lá. Vamos pros quartos, gente. Hoje eu tô de... De suporte na câmera. Esse daqui é o primeiro quarto de uma amiga nossa que a gente divide o apartamento com ela. Nossa, que quarto top. Esse quarto é maior que o outro. Grandão, ó. Não vou me mostrar, né? Porque... Parece ser maior, olha. É, é, porque aqui tem essa divisória, mas tem corredorzinho, mas... Mas é praticamente... É a mesma coisa. Da sacada ali também, né? É, a sacada da de fora a fora, né? Da casa toda. Tapiseira, não vou acomodar ali. Agora vamos para o segundo quarto? Aqui... E esse aqui é o presidencial. Entrem aí. O quarto do... Tá bagunçado porque a gente tá ficando aqui, então tá com a nossa pralha, tá? A gente bagunçou tudo o quarto deles. Você aparece lá, dá um oizinho, Marcelo. Vira ali que dá pra você dar um oizinho aqui, ó. Não, não, é lá. Tô mostrando bastante. Olha lá, olha lá. Tão todo mundo aí, ó. É um quartinho bem top, né? E tudo também, né, Jean? Menos essa TV. E essa TV é sua. A TV eu comprei. E essa mesa de computador eu também comprei. E eu que montei, eu passei uma noite toda montando. Montando. E mais o restante é tudo da casa. E esse guarda-roupa é embutido, né? É embutido. E tem um puta de um espelho, cara. Deixa eu mostrar. Vai ficar um pouco escuro, mas deixa eu mostrar aqui a minha parte, que ela deve ser humaninho. Aqui estão minhas roupas. Aí o que eu fiz, peguei e meti aqui, ó. A noite ficou ótima. Ah, a luzinha. Ah, que fixe. Aquela luz que vende na IKEA. Aquela luz que vende na IKEA. Foi na IKEA que você comprou? Foi na IKEA. É, vende na IKEA. Nossa, que fixe. Porque o ruim dos guarda-roupas é que como eles são embutidos, eles ficam escuros. Aí eu botei assim porque a noite às vezes quer pegar alguma roupa, eu já boto aqui. Aqui estão as nossas coisas. Que fixe. Aqui também eu botei. Aqui é a parte da ser humaninho. Que tem as minhas roupas, mas daqui é dela. Aí eu botei aqui também. E a noite fica legal. Nossa, muito fixe. Bem interessante. Bem interessante. E agora falta só um cômodo. O que que é? A casa de bota. Tá falando pra casa, amor? Vambora, vambora. Siga no esbom. Marcelo, fique ali. É porque, Marcelo, vai você mostrando. Não cabe todo mundo lá, cara. Então vamos lá, gente. Casa de banho aqui é comum. Tem banheira, que isso aqui é top. Quem não gosta de banheira... Tem um espelho 360, que você se vê aqui. Aí depois você já se vê aqui. E aí você se vê aqui. Então assim, né? Você vê... De todos os ângulos. Vê de todos os ângulos. A casa de banho é grande também. Saindo da casa de banho, vamos pra lá. Vamos voltar pra sentar e bater um papo agora? Vamos. Vamos lá contar pro pessoal aí o que o pessoal gosta de saber, que é o arredamento. É o dinheiro. Então vamos. Bora. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar pra vocês agora as partes mais interessantes, né? Exatamente. Pra quem não sabe, o Jean tem um canal no YouTube que se chama... Ó, tudo tranquilo. Eu vou deixar o link da descrição aqui do vídeo pra vocês. Seguem ele lá, que ele também... Ele é meio assim, né? Tem que postar mais vídeos, né, Jean? É, a correria. A correria é que trabalha muito, então é complicado mesmo. Mas segue nesse... Cobrem, cobrem ele lá. Cobrem ele. Isso vai lá, fala, olha, vim aqui, eu quero vídeo. Mas no Instagram é risada na certa. Verdade. Tem o Instagram também. Eu sempre posto ali no Instagram, deixo um rumo pra vocês lá, pra vocês seguirem. Então vamos. Quanto você paga de arrendamento, Jean? Ah, é uma facada, né? Mas pela localização... Não estou tão próximo do porto, mas também numa coisa distante. Daqui a nove minutos eu estou no centro do porto. Quanto km daqui pro centro? Daqui pro centro vai dar uns 6 km. Ah, é pertinho. É pertinho. É porque tá mesmo aqui na VCI, então fica bem rápido. Então vamos por assim, mora 6 km do porto. Sim. Pagando num T2... 6,50 mil. 6,50 mil. Poxa vida. Coloca aquele negocinho assim, fogo, beijando assim. É caro. É caro? É caro. É caro. Se você for comparar, é muito caro. Mas assim, ele mora 6 km do porto. Tinha que pagar esse preço? Não tinha, não tem desculpa. Os arrendamentos, infelizmente, estão muito altos. E vale salientar que, graças a Deus, a gente encontrou uma senhoria que ela só fez pra um calção pra gente, né? Isso é coisa rara, porque geralmente, dois, três calções. Então a gente pagou 650 euros de calção... Mais o do mês. Mais o do mês. 1.200 euros. Exatamente. Não, 1.300, né? 650. 1.300 euros. Pra entrar na casa. Exatamente. Então é isso, gente. É aquela coisa que a gente fala pra vocês. Tem que ir tirando luz, internet, água... É só o arrendamento. Só o arrendamento. E o arrendamento... E aí... Quanto que você paga de água aqui? Olha, a gente gosta de tomar um banho mais gostosinho. Aquele que tu passa sabãozinho gostosinho. Então, esse mês vieram 70 euros a conta de água. Aquele que falou pra mim ontem. Aquele que ela falou e eu conheci a água. Tem quantas pessoas? Eu e ela. 70 euros de água. Gente, mas eu falei pra ela, tem que olhar e ter que ver, porque ela precisa muito, cara. A gente tem parte de isso. Porque realmente... Porque vocês tomam muito boleco, vamos supor. Fica muito tempo no banheiro também. Exatamente. E é a gás, né? Então você paga a energia mais o gás, mais ou menos. Sabe quantos vêm? Energia, 45, 50 euros. Com o gás ou fora o gás? Com o gás. Com o gás. Olha, já é um preço bacana. Já até achei no preço. Não achei tão caro. Achei no portão. Bem na grande portão é mais caro. É bem mais caro. A gente pagava mais caro, pelo menos. Mas ele é elétrico também. A gás, normalmente, pode ser que seja mais barato. Mas, galera, por que eu mostrei o apartamento dele? Porque todo mundo fala, né? Se eu quero ir pro porto, mas eu não quero ir pra tão longe do porto. Como que tá o arrendamento? Gente, tá impossível real. Não é brincadeira. É real mesmo. Isso porque ele arrendou esse apartamento há quanto tempo atrás? São três, quatro meses. Três, quatro meses atrás. Então, assim, agora também já cada vez é praxagem escasso. É, é verdade. Agora, aqui no centro realmente do porto tá bem difícil. Tá bem difícil. Então, tem que afastar, gente. Tirem essa coisa da cabeça de vocês de vir pro porto mesmo. Porque é muito central. Tem que vir 30, 20 quilômetros. Vocês conseguem morar em Guondomar, que é 20 quilômetros daqui, 25 quilômetros. E ir pra lá de México. Guondomar é 20 quilômetros? É, mais ou menos isso. 20 quilômetros. É, o centrão, mas aqui... Daqui é mais perto do porto. É mais perto, é mais tranquilo. E as estradas também são boas. Dá pra poder trabalhar? Dá, dá. Então, é tranquilo. E você vai conseguir um arrendamento. Não é grande coisa de diferença? Só tem que ficar atento mesmo com relação ao transporte público. Ao transporte. Porque tem autocarro que realmente chega um horário de 10, 11 horas que fica escasso. É, que nem aqui também já não tem mesmo. Não, aqui... Tem que pegar um autocarro específico. Porque não tem metro passando aqui perto. E o autocarro também é só um que vem aqui perto mesmo. Exatamente. E como a ser humaninho, tem dia que sai 4 da manhã, eu que tenho que buscar. Eu que tenho que buscar. Então, tem aquela questão tudo, gente. Mas o vídeo é isso mesmo. Foi pra mostrar o apartamento dele. É 650, é lindo, mas é muito caro. É caro, mas é topo. É muito entreguinha. São muitas entreguinhas. São muitas entregas. Chamei a Uber, gente. Chamei a Uber pra poder pagar o arrendamento. E se tiver precisando de algum serviço, aí eu chamo o cara e eles te ofetam junto. É isso aí. Fazer um extra. É isso, tem que fazer extra. Gente, então, ó, se inscreve no canal aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no canal do Gêner também. Deixa o like no canal dele também. Segue nós tudo no Instagram. Tá tudo na descrição do vídeo aqui. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. E... Fui.